20 anos sem Leandro, relembra a carreira do cantor Luís José da Costa e morreu há 20 anos, no dia 23 de junho de 1998, aos 36 anos. Mais conhecido pelo nome artístico Leandro, da dupla com Leonardo, ele conquistou o país com o sucesso estrondoso da dupla. Depois, comoveu os pães ao anunciar que tinha câncer. Leandro, esquerda, e Leonardo um capa do disco de 1990. Foto. Divulgação.